A gente tem falado bastante sobre aumento de combustível, mas olha só, os postos de combustível só poderão, gente, exibir o preço da gasolina, do etanol e do diesel com duas casas decimais e não mais como três, viu, como ocorria antes. A gente vai acompanhar agora detalhes sobre essa mudança na reportagem do Flávio Veras. A mudança foi determinada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. De acordo com o órgão, o objetivo da alteração é deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor, além de estar alinhado com a expressão numérica da moeda brasileira. No entanto, a alteração causou divergências entre os motoristas trêslagoenses. Mesmo que não abaixou, mas só disso aí já valeu muito para nós, eu aprovo. Por que? A senhora acha que gerava um pouquinho de confusão na cabeça aí do motorista? Ah, eu creio que sim, eu creio que sim. Esses números sempre dão uma confusãozinha na cabeça da gente. Para mim, essa questão da decimal, o último algarismo aí, a casa, a última casa não muda nada. O que realmente, o que interessa é o valor do combustível que tem que abaixar, né? Vai simplificar para as pessoas da última casa não ficar gerando uma confusão, mas enfim, o que vai mudar? O que importa é o combustível abaixar. Eu acho que não vai, para mim, não vai mudar em nada. O piloto de aviação, a Dilson de Oliveira, falou que o grande problema no preço dos combustíveis é o valor elevado. Na minha opinião, não mudou muita coisa não. Precisava baixar realmente o preço, né? Que está muito elevado. Está meio osso aí para a gente abastecer o carro. Olha, a de aviação hoje está R$ 13,10. A de carro já está quase acompanhando ela, a gente já está margeando aí R$ 8,00, né? A média. Então, eu acho que tinha que abaixar mais a de carro. De acordo com a ANP, o terceiro dígito poderá ser preservado nas bombas desde que mantendo o zero. A mudança nos módulos poderia acarretar um custo a mais aos empresários. O presidente do Sindicato do Setor de Combustíveis de Mato Grosso do Sul, Edson Lazzarotto, afirmou que a medida é positiva, pois esse dígito a mais acabava confundindo os consumidores. A partir desse sábado, tanto nas bombas quanto nas placas de preços, deverão constar apenas duas casas decimais após a vírgula. Essa determinação da ANP visa única e exclusivamente a tornar mais fácil o entendimento dos preços dos combustíveis para o consumidor. Para os motoristas, a redução de uma casa decimal muda quase nada na conta final. Não há impactos importantes sobre as despesas com combustíveis, nem é possível troco em milésimo de real. O preço médio da gasolina em Três Lagoas, de acordo com a ANP, é de R$ 7,28. Esse preço, um motorista que use 100 litros de gasolina por semana, em um ano gastará R$ 37.871,60. Sem a última casa decimal, o valor em um ano seria de R$ 25,60 menor. Se o dono do posto resolvesse arredondar para cima, para R$ 7,29, no fim do ano, o motorista pagaria R$ 36,40 a mais.